Você já reparou que existe dentro de nós algo que toma decisões o dia inteiro? O dia inteiro a gente está tomando decisões. Você acorda, será que eu vou levantar da cama agora ou depois? O que eu vou tomar de café da manhã? O que eu vou fazer hoje? Às vezes a gente segue uma agenda, mas mesmo dentro da agenda a gente toma decisões o tempo todo. Como é que você toma as decisões na sua vida? É pensando ou é sentindo? É sobre este assunto que a gente vai falar hoje. Moro em São Miguel São Miguel do Gostoso Sabe que eu estava lá em São Paulo, né? Eu já contei essa história aqui por diversos ângulos. Eu estava em São Paulo, na minha casa em São Paulo, com a cabeça cheia desse tamanho, pensando em política, pensando em economia, pensando em crise mundial, sistemas de saúde e pensando assim... Nossa, quanto tempo que eu vou ficar no Brasil? Será que é melhor eu ficar no Brasil ou eu volto para minha casa na Califórnia? E não conseguia chegar a uma decisão. Comecei a pensar sobre isso, né? Existe esse tomador de decisões dentro de nós. E a gente acredita que quem toma decisões é a mente. A gente acredita que a nossa decisão tem que ser racional. Mas, gente, como é difícil quando a gente está em estado de desequilíbrio e desconexão. Então, vamos lá. Como é que foi a minha experiência que eu quero compartilhar com você para te ajudar na sua? A minha experiência foi o seguinte. Vim para São Miguel do Gostoso com o propósito de me reconectar, de me equilibrar, de estar na natureza, de trabalhar com a minha equipe de forma integrada, harmoniosa e ficar numa boa e me encontrar de novo. Levou alguns dias, mas isso aconteceu. Cheguei aqui. Opa! Sol, mar, areia, vento. Nenhum pensamento estressante. Reconexão com o meu coração, com a natureza, com Deus. E fui te passando aqui minha experiência. Mas sabe o que aconteceu? Eu tenho o hábito de questionar meus pensamentos, né? E isso é um hábito muito importante, assim, que eu já te dei a dica em outros vídeos, mas tem esse hábito. O cabeção cria uma história loucona, às vezes. E você olha para aquela história e a gente acredita. Porque é igual um filme passando na cabeça. E esse filme tem uma certa lógica. E a gente fala, nossa, é isso mesmo. É isso que vai acontecer, aquilo que vai acontecer. A gente se pega na história. Eu fiquei olhando para a história e falei, gente, será que essa história é real? Será que é verdade? E tinha um lado de mim que falava, é sim. É sim. E eu sentia o meu apego com aquela história. Acreditando que, nossa, é real. Mas, gente, eu já passei por essa lição e eu quero que você passe junto comigo. Sabe o que é real? Real é assim, ó. Eu estou sentada aqui nesse sofazinho e eu estou sentindo a minha perna tocando aqui o tecido. Real é o ar em volta de mim. Real são esses sons aqui. Tem uma música lá na rua. Tem umas crianças brincando ali do outro lado. O vento é real. O coco aqui que eu pego é real. A mesinha. O ar que entra nos meus pulmões. Isso é real. Qualquer outra coisa diferente disso é uma imaginação. Percebe a diferença entre real e imaginação? Eu estou imaginando. 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 Cadê a realidade disso, né? Eu tenho uma professora espiritual que faz assim. Cadê? Não existe. É imagem na cabeça. Mas ela é tão convincente que a gente fala. É mesmo. É isso. É verdade. Então eu fiz esse exercício. Fiquei questionando a realidade dos meus pensamentos. e fui vendo que não. Que não, não. Não é real. Não é real. E junto com isso, eu fui reconectando, sentindo o meu coração. Aí teve um dia, gente, que foi mágico. Foi assim. Eu estava bem calma, sentindo o meu coração bem forte, sentindo a natureza junto comigo. E eu me perguntei, qual é a experiência que eu quero viver? O que eu quero viver agora? E o que eu me vi, fui eu, junto com o meu marido, na Califórnia, naquela rotina que eu tenho lá. E ficou claro para mim qual era a experiência que eu queria viver. A experiência, quem determina, é essa região do teu peito. Não é a mente. Porque quando você tenta tomar uma decisão importante na sua vida com a mente, você pode até tomar uma decisão, vou dizer assim, racional, coerente, que vai te levar para algum benefício. Pode ser que sim, mas o seu coração vai abrir? Você vai ficar feliz? Você vai se sentir conectada com a vida? Você vai se sentir equilibrada? Ou vai te conduzir a tristeza, mal estar? Porque não era isso que o seu coração queria? O que a gente leva da vida? A gente leva o que a gente conquistou, o que a gente ganhou? A gente leva o prestígio que você obteve na sociedade? A gente leva, sei lá, o que você fez por uma pessoa ou outra? Ou você leva o que você sentiu? A experiência que você viveu? É isso que a gente leva. Então não deixe a sua vida ser em vão. Perceba o seu coração com força. E perceba qual é a experiência que a minha alma, que habita aqui, quer viver. Porque é isso que a gente leva da vida. A alma, o resto tudo, tem dia de devolver para a terra. A gente devolve tudo e carrega a experiência que você viveu. Então deixa o seu coração decidir. Ele é o tomador de decisões. E ele é louco às vezes. Ele fala assim, essa experiência que eu quero viver, ok. Essa experiência que o coração quer viver, pode não te conduzir a fortuna. Pode não te conduzir a um super bem estar. Pode não te conduzir a segurança. Pode não te conduzir nem a sobrevivência. Mas ela vai te conduzir uma coisa. A vida está pulsando dentro de você. E isso ela vai conduzir. E quando a vida pulsa dentro de você, sabe para onde você caminha? Para o teu espírito, para o teu eu real. As experiências que são decididas e vividas. A partir do teu coração são as experiências que conduzem ao eu real. São as experiências que te conduzem a algo chamado autorealização. Autorealização é a libertação do sofrimento. Autorealização é a paz profunda. É saber de fato quem você é. É de fato vida espiritual. Eu vou falar mais sobre isso no nosso último vídeo aqui dessa série. Que é o próximo vídeo. Por enquanto, eu só quero que você medite nesse assunto. Quem é o meu tomador de decisões? Como que eu faço para tomar decisões? Nem tenta tomar decisões quando você está em desequilíbrio e desconexão. Porque isso é pré-requisito. Para sentir o teu coração, você tem que estar no equilíbrio e conectado com o que de fato importa. Eu não sei se você sabe, mas esse mesmo vídeo aqui está no Spotify. Não no formato de vídeo, mas no formato de podcast. E você pode andar por aí, fazer uma caminhada na natureza, escutando o que eu tenho para compartilhar com você. A gente tem também um canal de Telegram, que é super legal. E o link para entrar está aqui, onde eu mando todos os links de tudo que eu faço. Deixa um gostei para mim, para esse vídeo. Eu te deixo um coração e um beijo. Tchau, tchau, tchau.